Mais uma vez eu tenho o privilégio de chegar até você para o nosso encontro diário Profetizando Vida. Eu oro para que o pouco tempo que estivermos juntos seja um tempo assim tão valoroso, porque quando estamos com a palavra de Deus parece que o relógio para, entramos na eternidade e desfrutamos de uma maneira tão linda, da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Hoje eu quero dividir com você algo que é tão precioso, algo que traz saúde, algo que traz beleza, algo que traz uma satisfação tão grande que é a alegria. Em Filipenses capítulo 3, o versículo 1 diz assim, Quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Se você espremer a Bíblia todinha, você não vai encontrar apenas só gotas de lágrimas, ou se você ficar ouvindo, não é só gemidos, mas alegria. Algumas pessoas acham que a alegria é uma coisa muito ruim, e que quanto mais cara feia a pessoa tiver, mais rancorosa ela for, mais sentido, mais assim, mais assim. Mas é tão interessante, procure olhar para Jesus, procure vê-lo. Ele era homem de dores, sabia o que era padecer, ao ponto de chorar, a ponto de soar com tal intensidade, que o seu suor tinha transformado em gotas de sangue. Mas nós não somos simplesmente o que somos do lado de fora, nós somos o que somos do lado de dentro. Por isso que Paulo, escrevendo aqui aos Filipenses, ele falou, 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 e no final, como que batendo o martelo, ele disse assim, Quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Quanto mais. Depois de eu ter ensinado tudo para vocês, depois de eu ter estado aí de uma forma tão bonita, abençoando, escreva essa carta e traz essa ordem, alegrai-vos no Senhor. E ele diz, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Era como se eu estivesse batendo uma mesma tecla de um piano, ou a mesma tecla do computador, só sai aquela letra que foi apertada, não é assim? E ele diz, olha, eu posso ficar falando com vocês muitas coisas, mas entre as muitas coisas que eu quero falar com vocês, é que vocês precisam encarná-la, vivê-la, a despeito das circunstâncias, é esta aqui. Quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Paulo não chama as pessoas simplesmente, olha, você que é da minha religião, ou você que é da minha doutrina, ou você que é isto, quem diz que é meu irmão não sou eu, quem diz que é meu irmão é meu pai. Tem muitas pessoas que vivem assim, ah, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja beltrana, eu sou da igreja ciclana, e aí você vai encontrar milhares e milhares de denominações diferentes. Mas Jesus não tem duas famílias, ele tem apenas uma família, e quem participa da família de Deus são todas as pessoas que nasceram de novo. Quem participa da família de Deus não são apenas aquelas que têm a mesma doutrina que eu tenho, ou os mesmos cacoetes religiosos que eu tenho, ou a mesma maneira de vestir, ou a mesma maneira de deixar a barba crescer ou não crescer. Não é por isto. Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que parecem com o próprio filho dele aqui na Terra. Por isso ele diz, quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos. Mas alegrai-vos aonde? No Senhor. Essa alegria do Senhor é uma alegria que não é simplesmente sentida só naquelas horas de dores. Nós vivemos nesse tempo da pandemia. É um tempo assim de tantas pressões. É um tempo que, para você entrar em uma loja, ou entrar em determinado lugar, você tem que estar com máscaras. Aqui mesmo, na Igreja da Lagoinha, para a pessoa participar do culto, tem que entrar com máscara. Ele entra, a temperatura dele é medida, e colocamos o álcool em gel. Porque estamos vivendo. Então, algo que nos compete fazer para nos resguardar, temos que fazer. Não adianta você esperar. Mas agora, você tem que ter algo para manter a sua vida. Para você não ser assim, ir murchando, murchando, murchando. Porque quando uma pessoa está murchando, ela quer que todos em sua volta venham murchar também. Venham murchar. Mas você pode fazer a diferença. O cristão, ele faz diferença onde ele chega. O cristão não é aquela pessoa, cara fechada, bruta monte, nada disso. É aquela pessoa carinhosa, aquela pessoa meiga, é uma pessoa com sorriso. Não é que ele vai ficar rindo igual bobo o tempo todo. Há uma diferença muito grande entre alegria e sorriso. Um artista de cinema pode fazer um papel de palhaço, e por dentro ele está sendo corruído pela tristeza. Ele fez apenas um papel, isso é o hipócrita, é aquele que tem uma cara do lado de fora. Mas quando ele tira a máscara, aí ele vê ele mesmo. Um tempo que você precisa ter essa compreensão. Por isso, que através da TV, do rádio, de todos os meios da tecnologia, nós aqui na Igreja da Lagoinha, temos usado o Facebook, o Instagram, o Facebook, todas as maneiras assim, o nosso portal. São milhares, milhões de pessoas. Nós queremos chegar para que todos possam experimentar isso. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Paulo não diz esses meus aqui como se fosse propriedade dele. Tem algumas igrejas que os membros são propriedades ali. Então ele tem como se fosse um dono. É verdade que nós temos um zelo pelas ovelhas da Lagoinha, mas quem é o dono de cada ovelha é Jesus Cristo. A responsabilidade repousa sobre mim, sobre os pastores, no sentido do cuidado, da alimentação espiritual, da vida. Mas é preciso entender isso. Paulo, nesse resumo tão simples, quanto ao mais. Quanto ao mais, significa que esse mais, enquanto estivermos aqui na Terra, nós nunca vamos chegar em toda plenitude. Eu não sou hoje o que eu era ontem, mas eu sei que eu posso ser amanhã tão diferente do que eu sou hoje. Porque a Escritura diz que nós somos transformados de glória em glória, a imagem dele. Eu ser transformado em imagem de Jesus? Exatamente. O alvo final, o objetivo final é esse. Imagine se um jogo de futebol, o estádio cheio, tirassem as traves, por exemplo. Eles podem jogar? Podem. Mas nunca vai passar do zero a zero. Por quê? Porque o alvo é a bola atravessar o quê? As traves, não é assim? O gol. O gol. Só acontece quando? Quando a bola atravessa a trave. Quase chegou, mas não chegou. Assim também na nossa caminhada. Paulo Apóstolo continuava dizendo, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio, o prêmio, em outras palavras, na expressão do futebol, o gol, para o prêmio, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas qual é essa vocação? A vocação de sermos transformados dia a dia à semelhança dele. A obra do Espírito Santo em nós não é simplesmente nos deixar apenas arrepiado, não. A obra do Espírito Santo em nós, quantas e quantas vezes nos faz chorar, nos traz quebrantamento. A obra do Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo não é simplesmente para nos dar emoções espirituais. A obra do Espírito Santo é aquela realidade. O Espírito Santo não se parece com Deus. O Espírito Santo não é um Deus. O Espírito Santo é Deus. Você tem que ter esse entendimento, que hoje o propósito de Deus é que nosso, esse corpo, nosso corpo é para ser o templo do Espírito Santo. Isso aparentemente, você acha, não, pastor, isso aqui é para algumas poucas pessoas, algumas pessoas assim, muito, muito especiais, mas não é para todo mundo, pelo contrário, é para todos. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Quando é que um copo está cheio? Quando ele começa a transbordar. Mas ele vai transbordar de quê? Dos frutos do Espírito. O amor, a paz, a bondade, a longa namidade, a mansidão, a temperança. O amor compreende. Os frutos do Espírito. E você nunca viu uma árvore fazendo força para dar o fruto. É espontâneo. Então, se você não tem essa espontaneidade em perdoar, a espontaneidade em ajudar, a espontaneidade em dar uma esmola, a oportunidade de dar, entende? Essa espontaneidade, muitas vezes você rejeita o Espírito Santo. Você faz com que o Espírito Santo venha entristecer em você. Em outras palavras, seja sensível à voz do Espírito na sua vida. Deixe o Espírito Santo mover em você. Para colocar isso em prática aqui, quanto a mais, irmãos meus, alegraves no Senhor, se você não for cheio do Espírito Santo, você sempre vai ser um reclamador. Aquela pessoa chata, aquela pessoa que os outros te evitam, aquela pessoa que muitas vezes fica falando só de religião, de doutrina, diz-se daquilo, que discute religião, e não tem. Nós temos aprendido aqui em Lagoinha algo, que as pessoas ouvem com os olhos. As pessoas ouvem com os olhos. Elas precisam ver. Os frutos, os frutos, são do lado de fora. É no seu dia a dia. É isso que conta. E essa alegria, ela é algo assim que contagia. Se você chega num lugar e começa a rir bastante, os outros vão sorrir também. Se você chega a um cara emburrada, daqui a pouquinho isso contagia. É algo diferente. É como se você estivesse caminhando e pisasse em cima de cocô. Onde você chega, daí pouco tempo, todo aquele ambiente está com mau cheiro. Assim, pessoas que chegam num lugar azidas, elas querem azedar os outros. Mas você precisa se blindar, ser cheio da graça e do favor de Deus. Talvez, minha irmã, seu marido ao chegar do trabalho, passou um dia de tantas lutas, não foi tão fácil. E o que ele estava fazendo não deu certo. E o chefe ficou bravo. Mas a vida dá as voltas. Sempre tem um amanhecer. Então, não é que vamos ser otimistas. Nós temos que ser realistas como? Cheios do Espírito Santo. Não importa as circunstâncias. Se tivermos que chorar, vamos chorar. Porque a Bíblia diz para chorar uns com os outros. Chorar é com os que choram. Alegrair com os que se alegram. Mas nada de ficar emburrado agora. Nada. Pelo contrário. O que você tem que ter é essa vida bonita, que é a vontade de Deus. É o propósito que ele tem para a sua vida. Você não precisa ter a Bíblia aberta na sala para espantar demônio. Não vai passar nada. É a sua vida. A Bíblia não pode ficar na estante? Pode. Não tem problema nenhum. Mas ela precisa, como o salmista diz, esconder a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Guarde no coração o que você ouviu nesta hora. Procure colocar realmente em prática esse tempinho tão pequeno que eu tenho cada dia no Profetando Vida. Por isso que com responsabilidade e no temor de Deus quero divertir você. Quanto mais, irmãos meus, alegrais no Senhor. Procure tomar uma decisão. Se alegrar, não porque as circunstâncias estão produzindo alegria. Procure essa alegria a despeito das circunstâncias porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. O resto vai ser apenas resto. Procure colocar em prática pela graça do Pai o que eu plantei no seu coração hoje. Amém. Meus Mães 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 Mães